Me diga aí, o que você faria? Se fosse fazer uma viagem assim, assim, dar um close e de repente voltou pra casa, eu tô morando na sua casa o que é que você ia fazer? Tocar fogo Não, sua casa Ficava assim, nem eu, nem eles Pronto, gente, é isso Pronto, resolvido o vídeo, tchau Esse vídeo foi mandado por Bruno Fraione no nosso e-mail Caso você tenha algum vídeo muito interessante, mande nesse e-mail aqui embaixo E também suas informações, seu nome, a cidade só Calma, não precisa botar CPF também não, né? É, nem fotos íntimas pode E a gente vai analisar o seu vídeo também Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal Porque isso é muito importante para o nosso crescimento E let's go Tem uma bicicletinha de criança, de menina, uma bola Tem uma moto aqui também na garagem Já tinha quando vocês vieram antes? Não, não Tô vendo essa moto pela primeira vez É, é a primeira vez Tô passada, chocada Tô vendo essa moto pela primeira vez Ah, a moto é dos invasores aí? Provavelmente Ele botou aí, tá com a casa, com a moto, bicicleta Porque quando falou invasores Eu imaginava que era pessoas em situação marginalizada Que não tem onde morar Porque porra, essa moto não parece barata não Mas não é não, ainda mais no tempo de hoje É, esses móveis são a cadeira da era da cozinha Acho que era do meu computador É, essa mesa era do computador Ah, tem uma antena até Já instalaram Conseguiram, será? Ela é a fadinha do Brasil, né? É, a fadinha do Brasil A que fez sucesso naquela época Mas essa manta tem um azar da porra, né? Diga, menina É, agora você vê Ela passou com o tempo fora É, isso quero saber Quanto tempo ela passou fora Porque até botaram até a antena da Sky Era Sky? E demora pra instalar, viu? Com certeza Demoram dois metros E pra desinstalar mais aí Menino Oi, bom dia Tudo bem? A senhora pode vir aqui um pouquinho Pra conversar com a gente? Ela tava com uma chave na mão Ela disse que vai se aproximar O engraçado é que Pelo teor da 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 reportagem e tudo mais Parece que tipo Que a casa foi invadida por aí a Ligna, né? É, por aí tem Era exatamente isso que eu tava pensando Ela vai se aproximar Ela disse que vai se aproximar Ela tá com a chave na mão Ela foi Você conhece mesmo Eu achei que ela ia falar bem assim Sabe o que? Ela tá com um machado na mão Eu falei assim Olha, realmente Ele tá brabo Diante da situação Eles não tiveram contato ainda Então Essa será a primeira conversa Entre as pessoas que ocuparam a casa Menino, sabe o que aconteceu? Ó, gente Aqui Sobre o nosso último vídeo lançado ainda Eu tava ontem, né? Malhando Fazendo minhas coisas E só a música Tipo Um elefante Incomoda muita gente Na minha cabeça E eu sem entender Por que que tava aquela música Na minha cabeça do nada Que eu não tinha ouvido Aí quando chegou de noite Eu fui ver os comentários do vídeo E uma menina postou A música Beijinho no ombro É a sample de Um elefante incomoda muita gente Mentira Beijinho no ombro Beijinho no ombro Pra quem não sei o que Do bonde É um elefante Incomoda muita gente E eu na cabeça Meu subconsciente percebeu E eu não E os proprietários Que esperam a saída deles Pra que eles possam voltar Atrás da porta Agora ela vai abrir Olá Não sabe o que ela tá fazendo? Olha a minha cara Na aparência dela Ela é bonita Ela é Ela tem o peitão mesmo Mas o que sabe O que eu achei engraçado É que tipo Sabe quando Tem um programa de comédia Diz assim Ah você vai interpretar Uma madame É Aí ela tá se vestindo Estereotipamente Como De madame Como madame Só que como se fosse Um personagem Eu achei isso E ainda mais loira né É O lado de vocês Aqui sobre a ocupação Não fia Aqui não é ocupação A gente era daquela casa Amarela ali Que caiu O padre deixou nós lá Pra ficar lá Aqui tem oito famílias Lá tinha dezoito Aí o homem pagou Umas pessoas Pra pagar aluguel E tudo E as outras Como tinha muita criança Não tinha pra onde ir Aqui esses casos Aqui da frente São de vocês Não Só isso aqui Tá quebrado E o pior que o jeito Que a mulher Tá explicando E na rua Conversando Parece que ela Não é uma pessoa De briga mesmo Sabe Confusão Parece que é uma pessoa Também era assim Quando falava né Ai Gustavo Pelo amor de Deus Vamos entrar Mostra pra gente Não posso Porque tá só eu E a menina E ela não ia deixar E os outros também não Mas eles são os proprietários Eles querem entrar Eu sei Mas aí eles podem entrar Com certeza Mas agora Quando tiver todo mundo Mas é deles a casa Eu sei amor Eu sei que é deles Mas aí eu falo pra eles Assim Vocês podem entrar Se tiver medo Pode vir Com quem vocês quiser Ninguém vai mexer Que só é família Mas mais tarde Que agora só tá eu Eu não posso autorizar vocês A entrar na casa de vocês Sabe É Que é isso gente Eu dava logo Um tapão na cara dela Vamo logo Me dê essa chave aqui Vamo logo pra tudo Chamar uma polícia Isso é É Apropriação É Não mas assim Que não pode né É porque eu queria saber O quanto tempo ela passou fora Pra chegar aqui Por exemplo Eles falarem assim E tirar a gente Meter o pé E tirar Não vão fazer Eles vão trazer Um ofício Pra gente sair Vai dar uma data Não quer entrar Tentar entrar Em um acordo Com eles Eu não faria Por mim Vocês sairiam Lógico que não Dois meses Porque a gente Tem um projeto Tem várias coisas Que seriam feitas Agora a partir de janeiro Deixa eu ver aqui Com o pessoal Tá bom Espera só um pouquinho Tá A Eva então Tô pô Menino que situação Eu não sei O que eu faria Uma situação dessa O que você faria Pelo amor de Deus Ela tá achando Que é Que é filme né Que a galera vai chegar Na casa dela Com ofício Pra assinar Na casa Na casa dos outros Com ofício Pra assinar Passar em dois meses Não meu filho Não é assim não Não é assim não Não é assim não Eu sei que existe É um protocolo A ser feito Quando é alugou Quando alugou a casa Exatamente Tem um contrato Mas desse jeito Você não é seu O que não é seu Não é seu não Você faz toda uma estrutura De puxar gato de luz Puxar gato de água TV a cabo Divide cômodos Você mora aqui Eles já fizeram Pra não sair mais Eu tô muito abalada Parece que não Mas eu tô muito abalada Mexeu muito comigo Porque imagina Na viagem Eu fiquei desesperada Eu falei Gente Jamil E agora o que a gente vai fazer Porque parece que é o fim do mundo Pelo que ela falou Aqui eles moram num bairro Em que tinha situação já ruim Então pro povo roubar Eles já deviam saber Que era uma casa Que não podia ficar assim De qualquer jeito Ô Diogo Mas o que é que você imagina Que você vai ter uma casa A pessoa vai vir e vai pegar Não, mas por exemplo Roubar Não, mas por exemplo Eu morei na época Que eu morava na rua Daí de baixo Na rua do tráfico Na rua do tráfico Eu sabia que era uma rua perigosa E que eu não podia Simplesmente dar bola Viajar e dar close Por aí não Eu viajava pra Bahia Meu primo ficava Quando ele ia Eu ficava Entendeu? Eu estudava de manhã Isso aqui não é assim não menino Essa loucura não Não, eu sei Ninguém vai chegar na sua casa Mas eu estudava de manhã Eu estudava de noite Ou era vice-versa Enquanto ele tava estudando Eu tava em casa Pra ninguém pular e roubar nada Eu quis vir aquele Que me segurou Eu falei Não, eu vou lá Porque eu sou muito assim Meu temperamento é Eu sou Eu sou uma pessoa Muito nervosa Eu vou lá Eu quero conversar com eles Eu consigo Mas depois Que o advogado Acabou mostrando Algumas coisas pra gente Que eles filmaram Tiraram fotos Aí eu realmente Fiquei com medo Gente, é o seguinte Esse é o segundo vídeo E agora que o pau Vai comer solto Porque ela chegou assim Madame toda na dela Tranquila Conversar A mulher também tava de boa No outro dia Ela voltou lá E agora Ela não voltou Com a mesma atitude não Viu gata Não É isso aí Vamos ver aqui Que eu tô amando a história Isso daqui era um caso De filme É com certeza Os invasores The intruders E botava no lugar Da pessoa Normal E.T. Pronto Essa mulher Poder ser O E.T. Bilu Ah, moranguinho? Aham Não Mulher É pera Não A outra Aqui tá dentro da casa Tá dentro É A outra é a samambá É Isso mesmo Não deixei você entrar ontem Mas eu não vi a casa da entona Não, fia Você viu Eu vi a casa toda Pelo que eu entendi aqui Pelo que eu entendi aqui Pela conversa deles Ela entrou Viu só uma parte da casa Parece que a casa é muito grande Então, viu É Pra caber tanta gente Olha o look Que ela voltou no outro dia É De menina Mas aí eu entendo Sabe o que acontece Ela viajou Então ela levou só as melhores roupas E aí Ela só tá com essas roupas É E as roupas dela Ficou tudo em casa Perdeu tudo Não só isso, né Tudo Ah, meu Mas o quanto eu ia ficar puto Eu tocava fogo em tudo Eu ia até sem nada Mas eu tocava fogo em tudo Filho da puta, você não tocava? Mas eu não sei Eu quero ver tudo, dona Hoje a polícia militar Teve que ser chamada Você sabia dessa casa? Meu marido comprou com o suor Vê Você sabia? Você sabia? A senhora não compra a casa da senhora também com o suor E vai trabalhar? Vai trabalhar Sabe por que eu procurei a empresa? Ah Fica ousadinha É ousada O que você não compra a casa também fica de herança E você acha que essa mulher aí Não tinha condição de comprar uma casa? Nessa época aí que ela trabalhava Que só? Lógico que tinha Ela só não quer a cachorradeira dela Ela não quer a cachorradeira dela na Europa, filha Ocupando Gucci Claro Louis Vuitton Ela vai trabalhar Ela vai trabalhar É Foi Porém outros estavam trancados Isso E aí no outro dia ela voltou Com aquele look preto Belíssimo Fabadeiro Pra brincar Só que esse vídeo é do dia anterior Isso Aí a gente vai ver o vídeo de como Quando ela entrou dentro da casa agora Isso Meu Deus Isso daqui tá um reality show Tá um acumulador Dizendo os Kardashian sonha Ai que Kardashian sonha Quem Kardashian tava chorando porque pulou num rio e perdeu um brinco Ah Porque isso a hora que ele tava pior Mas também o brinco deve ser quanto? Ah Não tem chance Vendo o local assim Dominado por desconhecidos Suelen e Jamil ficaram chocados Desculpa De todo jeito É difícil ver assim né Porque assim Com certeza o sentimento é diferente Ela é muito pior do que o que eu tive Mas quando eu tive que sair da casa que eu tava Primeiro instinto que eu tive foi Eu vou olhar aquela casa antiga que eu morei Lá na favelinha Porque se tiver desocupado eu volto pra lá Eu gosto de lá Quando eu voltei A casa era toda bonitinha A casa parecia um apartamentozinho Toda de piso, teto assim Quando você voltou Foi alugado por um cara que trabalha com ferragem Tava cheio de ferro pra todo lado Tudo que era As paredes brancas Tava tudo preto Tava tudo pôde Eu chorei no meio da rua Vendo a casa pôde E eu nem tava mais lá E nem era sua É E agora imagine ela E achei um absurdo gente Que país estamos vivendo Tem que mudar Isso não pode acontecer A casa é minha Eles tem que sair Não Por isso Meu filho Por isso Que eles invadirem o caso de gente rica Porque se invadirem o caso de gente rica Pobre Da nossa Da nossa Eu sou pior Que você já é barraqueiro Por nada Sua mãe Uma oração Agora eu aparecia com um alicate De noite Alicate só corrente Aí fuleira Oxi Pegava um alicate Meu pai com o membro mecânico Pegava um alicate de prensa Toco Torava essa corrente Tentava ninguém Pegava as coisas Que pra mim era Não tinha mais nada Então já que não tem nada Toca fogo em tudo Essa porra Toca fogo com a sua 8 família dentro Aí agora foi que eu vi Quando se tem ali Uma conciliação amigável Que fique bom Para os dois lados Eles acabam Entrando com uma ação criminal Contra vocês Porque eles tem esse direito Que eu falei para vocês Te orientando Eles podem ainda Entrar com uma ação criminal Contra vocês E aí vocês terem um problema pior Eu sei que a gente está errado A gente não está para disputar Eu estou subindo A gente entrou no lugar Mas se igual eu falei Se ele tivesse aqui Aquele advogado Ou ele falasse Seu Jamil Ou Dona Sueli Ou sei lá o nome Daquele advogado Eu falei para ele Ele tem gravado Se você quer conversar com nós A gente foi perguntar Para os vizinhos Que eram os donos Para a gente conversar E não tinha entrado nada As coisas estavam aqui Tudo aqui Ela é louca Eu não sei o que ela está tentando Ela é louca Ela diz que sabe Que está na casa dos outros Sabe que está errado Mulher Deixa de ser doido Ela é louca Procurar sair logo daí Ela tem que procurar o CAPS Alguma coisa assim Porque isso aí É confusão mental Não Gente como é que você Reconhece que você está errada Procura essas coisas E vai embora Eu não tenho que falar O que eu tenho O que eu não tenho Eu sou viúva Eu perdi meu filho Vim de Fortaleza para cá Eu perdi meu filho Que mataram meu filho Trabalhar no Seasa As pessoas querem saber Da vida deles Eu não estou aqui para pedir Perdão Seu Jamil Me perdoa Não Eu errei Estou assumindo Eu só queria Que a Dona Sueli Também Pedisse para essas pessoas Parar de ficar me ameaçando Porque nem da rua Não saio Não vou nem aqui Comprar pão Medo É lógico Quem não está Vamos saber Essa inscrição de vocês Como é que está E se existe algum projeto Onde vocês terão Espera um pouquinho Onde vocês terão A condição de serem Beneficiados Para esse projeto Habitacional O que eu puder fazer Nesse sentido Conte conosco Está oferecendo ajuda Assim Não sei se é uma ajuda Que é só Por causa da televisão Por quê? Ou se realmente Vai rolar essa ajuda Ou se rolou Porque a gente Não tem essa informação Se alguém tiver aí Por favor Deixe nos comentários Porque senão Eu vou invadir sua casa Já pensou Uma vagabundo De dois metros Com cabelo longo Eu deixava pra lá Bota duas correntes Eu pedi dois meses Ele falou que de jeito E a defessora insistindo E eu falo que não Dava dois meses Aí o juiz falou Então você conversa Com o seu Jamil Com o advogado Saiu Foi conversar Ela é mentirosa Ela está falando assim mesmo É porque ela está assistindo A entrevista É um react É um react É um reality É um reality Que tem agora o react É mentirosa Ela é mentirosa Agora Eu estou achando Que sabe o que Ó gente Sem ofensa Sem ofensa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Totalmente diferente Sem ofensa Mas ela está parecendo A noiva do Chucky Menina igual Mesma coisa É porque assim Ela é muito bonita Só que a vez Não acho que a maquiagem Ela exagera Na produção E o olho também E está parecendo A noiva do Chucky Uma boneca assim Sabe Assassino Se fosse tímpano Eu queria saber Se eles estavam Ah tá Ela passava Pela brechinha do portão No mínimo era 30 dias O juiz falou Pra mim dá pra eles Até sair todos Pra tirar eles Pra eles se organizar Porque tem criança E tudo É 30 dias Aí eles saíram E concordou com os 30 dias Ele falou E nós saímos Conversando com a defessora Aí a gente fez assim A gente aceita os 30 dias E o senhor arruma O caminhão Pra tirar as coisas A casa não é dela Ela tá saindo Ela tá querendo Ela queria dois meses Quer o caminhão Repare Não existe isso não Minha gente Pelo amor de Deus Onde que o mundo top Qual é esse? Pelo amor de Deus Eu queria que ela Fizesse na carne na Cis Ela tá E ela ameaça Ela tá quase ameaçando Assim não Suelen, Jamil Eu agradeço a gentileza De vocês terem procurado Cidade Alerta Agora é as palavras da Suelen Vamos ver Ela tava assistindo tudo Ali na mutuca Ali só A Suelen Porque não misturaram Elas duas né Que eu assisti A produção Viu ela com essa roupa Já pensou Hum Sem certeza que ela tá Com a faca escondida Calma Suelen A decisão da justiça Foi dada Pode abrir a câmera Por favor No dia da reintegração De posse Estaremos com vocês Porque nós vamos Até o fim O seu advogado Tá fazendo um brilhante trabalho O Jorge Wilson Nosso xerife Também nos ajudou E nós vamos Até o fim Poxa Chuck Faz alguma coisa Caralho Que ideia Chuck É Chuck Que rolo é louco É Chuck Tiffany Se fosse Eu queria ver Vem aí pra que vocês Tenham imóvel O tão Mais breve For possível Ok Muito obrigado Obrigado Um abraço grande Resumindo gente A gente não tem Informação do que aconteceu Depois disso Eu tenho Eu tava lá até hoje Esperando o caminhão Ei Olha aí Se nós temos Invasão Da casa da mulher Peira Aí vai pesquisar Descobre que a mulher Invadiu a recota E agora Dirige os programas Ai meu Deus A mulher tá na fazenda Diz que não vai sair Da casa Foi em 2019 Isso Sério? Foi Foi mais recente Do que eu imaginei Foi receita Tá vendo aí Mulher Peira Recupera a casa Invadida Em bairro nobre De São Paulo Peraí Era bairro nobre Aqui tá dizendo que sim Mas pelo que a mulher Falou Eles moravam perto Em grupo Ocupacional Então não era Bairro nobre não Mas e quem disse É só você aqui É só bairro de pobre Que tem Ocupacional? É Todo lugar tem Não Todo lugar tem Sério? É Mulher Peira Compra mansão De 10 milhões Em São Paulo Com spa E oito suítes Ai ai Essas oito famílias Já tá preparando Peraí Mas isso foi Antes ou depois Ô Mulher Peira Até ver se você Não colabora Não tem não Não Isso aqui foi depois Ela comprou A mansão De 10 milhões Depois Ela não colabora Já tá fazendo A segunda ocupação Não é verdade Eu acho que Essa daqui Não deu certo Eu acho que Ela não conseguiu Recuperar E teve que comprar Uma casa Não Ela ficou com ódio Da casa Gustavo Depois de acontecer Isso Ela não sentia Mais segura Morando lá Ela achava Que o povo As oito famílias Iam invadir de novo Ela disse Olha quer saber Vou comprar Uma outra casa Comprou Viu Vou deixar pra eles Ela deve ter Recuperado e vendido O Gustavo Após ter casa invadida A Mulher Peira Terá que pagar A mudança do sem teto É a única coisa Que tem aqui Porra gente Notícia de 2019 Que fofoca pela metade é essa? Alguém sabe o que aconteceu Com a Mulher Peira Ou a mulher Não tem nada aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Quero mais informações Se alguém tiver Deixa aí nos comentários Porque realmente é muito importante Eu não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje Pensando nessa fofoca Tranquei a porta viu Não é com medo de ocupar Aqui é condomínio Aqui é difícil E é? E seu vizinho? Não na verdade Como é que alguém vai entrar e ocupar Aqui se eu já entrei Não tem Mas aí é a culpa do ocupador Aqui cabe oito famílias Enfim Quero informações viu Aqui não cabe nem você Mas em oito família O menino que mandou a fofoca aqui Devia dizer Era ele que devia falar Agora você não tem medo Do seu vizinho entrar aqui não?